Olá, meu nome é Solange Ferragi Lima, eu sou historiadora e curadora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como o Museu do Ipiranga. O edifício do Museu do Ipiranga está fechado para visitação desde 2013. Ele passa atualmente por um amplo processo de restauração e modernização das suas instalações. Nós pretendemos abrir em 2022 com toda a parte das exposições reformulada. Mas nesse período que nós ficamos fechados, nós não paramos de trabalhar. Como museu universitário, as pesquisas continuaram, o trabalho de documentação dos acervos, de conservação dos acervos, a digitalização desses acervos, isso nunca parou. E nós procuramos disponibilizar cada vez mais o nosso acervo digitalmente, de forma gratuita, para que a pesquisa possa continuar, porque esse é o compromisso principal de um museu universitário. O Museu do Ipiranga é o museu mais antigo do estado de São Paulo. Ele é um museu público que começou como museu de história natural e agora se especializou em um museu de história, desde os anos 90 e cultura material. Isso significa que nós fazemos história e procuramos entender a formação histórica da sociedade brasileira a partir dos objetos, a partir das imagens. Cultura material é isso. De que maneira os objetos e as imagens colaboram para a formação histórica da sociedade. Nós temos um acervo muito representativo e muito extenso, muito variado também. São cerca de 450 mil itens. Isso entre objetos da casa, ferramentas, objetos relacionados ao universo do trabalho e um conjunto considerável de imagens e documentação textual arquivística. Com os três conjuntos que nós escolhemos para a participação no evento, são conjuntos de cartões postais. Os cartões postais não são, via de regra, um documento que a gente imagina que vai estar no museu. Eles são objetos do nosso cotidiano, quase efêmeros, mas todo mundo já recebeu, já enviou um cartão postal. Ele foi criado no final do século XIX e está relacionado com o fenômeno do turismo de massa. Portanto, eles são muito importantes para a gente entender a formação histórica da sociedade na contemporaneidade, desde, portanto, do século XIX e do seu surgimento. Ele se fez valer muito da fotografia e das técnicas de impressão desse período. E nós temos investido já há algum tempo na coleção e no arquivamento e na preservação de cartões postais da cidade de São Paulo. Os conjuntos que nós selecionamos são dois conjuntos. Um conjunto formado por cerca de 200 cartões postais da cidade de São Paulo, produzidos por dois fotógrafos muito importantes, que retrataram São Paulo na virada do século XIX para o século XX e entre as décadas de 40 e 50. Guilherme Gensli é um fotógrafo suíço que veio da Bahia para São Paulo, se instalou aqui e se especializou em vistas da cidade de São Paulo, produzidas numa técnica chamada fototipia. E ele tem uma série maravilhosa que faz parte do nosso conjunto de dados. O fotógrafo Werner Haberkorn é alemão, ele veio para São Paulo em 1939, mais ou menos, e ele produziu uma série de cartões postais, foi um dos grandes editores de cartões postais, a editora chamava-se Fotolabor, nas décadas de 40 e 50. Ambos registraram intensamente as transformações da cidade de São Paulo. E o cartão postal tem uma característica importante para nós. O cartão postal trabalha de uma maneira metafórica e metonímica, de representar a cidade. E isso é um interesse muito grande para nós que pesquisamos história da cidade a partir das imagens. O outro conjunto é um conjunto de 600 imagens relacionadas às cidades europeias e reproduções de obras de arte de museus europeus. Integra uma coleção de uma mulher de elite que viajava muito no começo, nas duas primeiras décadas do século 20, a Olga de Souza Queiroz. E nós, portanto, selecionamos esses cartões porque eles têm uma característica interessante no que se refere às suas técnicas de impressão. Nós temos nessa série de cartões postais da coleção Olga de Souza Queiroz, pelo menos três técnicas de impressão representadas e que são técnicas que não estão mais sendo usadas. Portanto, os nossos três conjuntos de cartões postais, dois relacionados a cidade de São Paulo e outros relacionados a reproduções de obras de arte e cidades europeias, nós gostaríamos de explorá-los para entender essas representações de cidade, o fenômeno do turismo e as técnicas de impressão. De que maneira nós podemos trabalhar essas coleções para que o documentalista ou as pessoas conheçam melhor essas técnicas de impressão ou entendam melhor como que opera essa forma de imaginar a cidade e de escolher partes da cidade para representá-las. Esse é um pouco o nosso interesse na escolha desses cartões postais. Nós temos uma preocupação como um museu público que é com a acessibilidade. Portanto, nós queremos disponibilizar o nosso acervo da maneira mais acessível possível no universo digital. Isso significa procurar atender pessoas com deficiências auditivas, deficiências visuais, pessoas pouco letradas que tenham dificuldade em absorver essas informações. Portanto, isso é um grande desafio para nós também, quando nós falamos de um museu que começa a disponibilizar o seu acervo em plataformas digitais. Como que nós podemos melhorar essa acessibilidade? Como nós podemos melhor qualificar esses acervos para a pesquisa? Esse é um pouco dos nossos desafios como museu universitário público. Eu agradeço e espero que vocês gostem dos nossos conjuntos de dados. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto